A agência sindical vai entregar para o Miguel Torres, presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, Mogi das Cruzes, e presidente em exercício da Força Sindical e também presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM. Miguel, eu queria deixar essa revista aqui para você e dizer que a gente não fala só da preservação da mata. Há um aspecto que nós abordamos bastante na revista, que é a necessidade de investimentos em saneamento básico. Porque, evidentemente, as principais vítimas da falta de saneamento básico são as pobres, porque moram em locais que se alagam, onde a água é contaminada, onde, às vezes, o rio também vaza e invade as residências e leva a doença para dentro das casas das famílias. Então, eu queria entregar para você e ouvir o que você acha sobre a importância do movimento sindical se engajar na luta ambientalista. Lógico, é muito importante. Obrigado pela revista. Está uma bela revista, muito bem trabalhada. Isso mostra o movimento sindical se engajando nessa luta, que é a luta da vida, pela vida, pelas futuras gerações. Então, Guarulhos está de parabéns, Sindicato de Guarulhos, seu presidente Pereira, de fazer um belo documento mostrando a necessidade de cada vez mais a sociedade estar preparada em defender e cada vez mais o meio ambiente. E lembrando, na questão da infraestrutura, do esgoto, das questões que pegam mais o trabalhador no seu bairro, é importante ser nesse ano. Nesse ano teremos eleições, eleições municipais para prefeito e vereadores. Vamos lembrar que quem destina a verba, se a verba vai para saneamento básico, para escola, para creche, para transporte, são os vereadores, são aqueles companheiros que vão ser votados agora. O prefeito só sanciona. Esses vereadores, agora você vai estar tendo a oportunidade de estar apreciando. Então, escolha bem seu candidato a vereador, escolha bem, saiba quem é e os interesses que ele tem com a comunidade. Porque é lá que está a família do trabalhador, lá que está a sua família. O trabalhador sai de manhã, a trabalhadora para a empresa, para a fábrica trabalhar e deixa os filhos e a família na comunidade. Na maioria das vezes, esgoto a céu aberto, sem segurança, sem escola, sem transporte. Então, preste atenção aí, não vacila não.